Quero deixar bem claro a todos pelos agradecimentos, como eu fiz, e volto mais uma vez a dizer Obrigado de coração Vou falar sobre um tema que não fala sobre futebol Mas falar sobre um tema de nossa região, Maceió Alagoas Peço a você que é assinante do canal e que ainda não assinou, que possa assinar no canal Posso te fazer presente, isto para mim, e volto a dizer, nós somos uma família Mas vou falar sobre um ponto aqui, que já se tornou algo muito importante para que todo mundo possa se conscientizar Caso Pinheiro, Caso Bebedouro, Caso Mutante Peço a todos vocês que são assinantes ou não e que vão assinar no canal brevemente Que tenhamos um pouco mais de consciência, sabemos que lá estão nossos irmãos Independente de você que conhece ou não, mas esses que estão lá são pessoas que precisam de nossa ajuda E alguém o pergunta, como podemos ajudar a esses que eu não conheço? Claro Há sim possibilidade de você ajudar Há sim possibilidade de todos nós nos juntarmos e ajudarmos nossos amigos que moram no Pinheiro, no Mutante e no Bebedouro É, conversarmos com essas pessoas ou por redes sociais, como temos esses acessos Ou por grupos de WhatsApp e assim sucessivamente Nós temos que entendermos que as pessoas lá, mas não precisamos amedrontar as pessoas com notícias que não são cabíveis Sabemos que a dificuldade lá no Pinheiro está sendo complexa e difícil Esperamos que os governantes do nosso estado e país possam tomar atitudes que possam imediatamente rever este caso Mas, que também não podemos é fazermos alvoroços, amedrontar as pessoas Claro, isso já vem a esses anos todos, 40 anos Então não precisa desses alvoroços fondosos Precisamos sim alertarmos as autoridades Para que elas possam saber que lá tem pessoas, tem crianças, tem jovens, tem senhores e senhoras Tem pessoas que precisam gentilmente de uma força total do governo Mas para isso precisamos também nos unirmos a essas pessoas De uma forma ou de outra Em dias que nós estamos tendo dias difíceis para muitos Mas mesmo assim, a união faz a diferença É você que tem que saber que todos que estão lá nesses barcos Podem também receber a nossa amizade O nosso entender, a nossa percepção Nossa forma de verificar o caso Nós não podemos causarmos polêmicas para deixar as pessoas entristecidas E sim, nós temos que agirmos de coração Sabemos que lá estão nossos irmãos Lá tem pessoas, nossos parentes, amigos E aqueles que nós não conhecemos Mas nós temos que saber que todos eles têm seus familiares e têm suas famílias O caso não é por acaso Mas não precisamos ir nas redes sociais e amedrontar as pessoas de forma nenhuma Temos que nos encorajarmos e lutarmos para os governantes estarem à disposição e à disponibilidade dessas pessoas É isso que eu estou pensando em você também Alguns não pensam dessa forma Esperamos que essas pessoas possam mudar suas consciências, suas psicologias e seus pensamentos Que possam sim dar uma força às pessoas que lá estão Precisando de força e não de amedrontamento Sabemos que o nosso estado de Alagoas tem pessoas capacitadas para isso Mas também precisamos da força do governo nacional Para que possa olhar para os nossos irmãos e que abra seu coração para essa calamidade Obrigado a todos Não precisamos causar polêmicas Precisamos sim nos juntarmos Nos tornarmos uma força só Para todos juntos chegarmos denominador a essa situação Valeu a todos Obrigado de coração Tchau pessoal